Autor, José Marcelino de Resende Pinto e Tereza Adrião Artigo, Noções Gerais sobre o Financiamento da Educação no Brasil Revista, Ecos Revista Científica Local, São Paulo Número Fascículo, 1 Número Volume, 8 de janeiro a junho de 2006 Páginas, 23 a 46, Página 23 Título, Noções Gerais sobre o Financiamento da Educação no Brasil Este artigo apresenta ao leitor um breve panorama do financiamento da educação básica pública brasileira, enfocando, de maneira mais detalhada, o formato resultante do marco legal inaugurado pela Constituição Federal de 1988 e redefinido após a regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, FUNDEF, e da Lei de Diretrizes e Bases, LDB, da Educação Nacional. Apresenta-se também, um exercício sobre o desenho previsto para o financiamento da educação básica, caso o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização do Magistério, FUNDEF, venha a ser aprovado. Palavras-chave Custos Educacionais Financiamento da Educação FUNDEF FUNDEF Qualidade do Ensino Página 24 Subtítulo 1 Introdução Um pouco de História Com base no trabalho de Pinto, 2000, dividimos, em três fases, a história do financiamento da educação no Brasil. Na primeira, de 1549 a 1759, o Estado delegou aos jesuítas a exclusquatruidade do exercício do magistério público no país. Na segunda, que vai da expulsão dessa ordem religiosa até o fim da República Velha, vê quatro e ou se um momento em que, ou se buscaram fontes autônomas de financiamento da educação, como o subsídio literário, ou se previam nas dotações orçamentárias os recursos para o ensino. Na terceira, que se iniciou com a Constituição Federal, CF, de 1934 e perdura até hoje, apesar das interrupções nos períodos ditatoriais, define-se, como principal mecanismo, a vinculação de um percentual mínimo de recursos tributários para o financiamento da educação. Durante os quase dois séculos do período jesuítico, a coroa portuguesa assegurava na colônia, a oferta gratuita de ensino nas escolas de primeiras letras, em troca de concessões de terras e PR-4 e légios comerciais aos jesuítas, Romanelli, 1985. Com a ascensão do Marquês de Pombal ao cargo de primeiro-ministro em Portugal, inaugura-se um novo período para a educação no Brasil, marcado pela expulsão dos jesuítas e pela substituição do modelo educacional, por eles implantado, por um sistema de ensino não seriado, denominado Aulas Régeas, no qual os professores eram nomeados diretamente pelo rei, para ocupar cargos vitalícios. No entanto, este novo modelo educacional carecia de funcionalidade, além de não contar com recursos financeiros suficientes, condição que se tentou minimizar com a criação, em 1772, do subsídio literário que correspondia a uma taxa de 10 réis sobre cada Canadá 2.622 litros, de aguardente de um real em cada rata e o 0,429 kg de carne para ser investido em educação. Não obstante esses mecanismos de financiamento, os relatos da época indicam que havia um atendimento educacional extremamente precário, agravado pela falta de professores qualificados e com baixa remuneração. Em 1886, a população escolarizada do Brasil representava cerca de 1,8% do total, incluindo negros e índios. Na Argentina, na mesma época, este índice era de 6%, Almeida, 1989. Página 25 A independência pouco alterou o quadro educacional existente. Embora a Constituição Imperial de 1824 determinasse a instrução primária gratuita a todos os cidadãos, a promulgação do ato adicional de 1834 transferindo para as províncias o direito de legislar e, por consequência, a obrigação de manter os ensinos primário e secundário, desobrigou o Governo Central de responsabilizar-se por tal oferta, uma vez que limitou sua competência normativa apenas às escolas da capital do Império e às vinculadas ao ensino superior. Em decorrência da Proclamação da República, a CF de 1891 priorizou o papel a ser desempenhado pelas famílias em detrimento do Estado na garantia do direito à educação, reforçando a política oficial de alinhamento do Governo Central em relação aos assuntos educacionais. No mesmo período, as mudanças estruturais relacionadas com a alteração do modo de produção escravocrata desencadearam, nos centros urbanos, o surgimento de uma incipiente sociedade civil que passa a reivindicar a oferta da escola pública, Romanelli, 1985. A Revolução de 1930 reestrutura boa parte do arcabouço jurídico brasileiro, com forte impacto sobre a organização da educação. Surge o primeiro Ministério da Educação e Saúde Pública 1 e, do ponto de vista do financiamento da educação, a CF de 1934 inaugura um procedimento que, com algumas interrupções, perdura até hoje. A vinculação de um percentual mínimo da receita de impostos para ser aplicado em educação-vinculação constitucional de recursos, que expressa, no contexto das políticas governamentais, certa priorização da educação. De acordo com o texto constitucional de 1934, caberia à União e aos municípios aplicar, na manutenção e no desenvolvimento dos sistemas educativos, nunca menos de 10% da renda resultante dos impostos, e aos Estados e Distrito Federal, no mínimo, 20%. Nessa ocasião, o artigo 156, parágrafo único, criou uma subvinculação de 20% da alíquota da União para o Ensino Rural, Oliveira, 2001. A vinculação constitucional de recursos financeiros para a educação, sai de cena ou a ela retorna em relação direta com a presença de contextos mais ou menos democráticos, quadro 1. Página 26 Descrição do quadro 1 O quadro é comporto por três colunas. Ano, disposição geral e esfera de vinculação. A última coluna é subdividida em outras três. União, Estados e BF e Unicípios. São compostos por dez linhas. As linhas e colunas seguem com as seguintes informações. Linha 1 Ano 1934 Constituição Federal de 1934 10% da União, 20% Estados e BF e 10% Municípios Linha 2 Ano 1937 Constituição Federal de 1937 Não há dados Relate 4 Linha 3 Ano 1943 Decreto-Lei 4 Linha 4 Linha 5 Não há dados da União, 15 a 20% Estados e BF, B, e 10 a 15% Municípios Linha 4 Ano 1946 Constituição Federal de 1946 10% da União, 10% da União, 20% Estados e BF e 20% Municípios Linha 5 Ano 1961 Lei Federal 4 14.024 12% da União, 12% da União, 20% Estados e BF e 20% Municípios Linha 6 Ano 1967 Constituição Federal de 1967 Não há dados Relate 4 Não há dados Relate 4 Linha 7 Ano 1969 Emenda Constitucional 1 Não há dados Relate 4 Os da União e Estados e 20% Municípios C Linha 8 Ano 1971 Lei Federal 5 Lei Federal 5.692 Não há dados Relate 4 Os da União e Estados e 25% Municípios Linha 9 Ano 1983 Emenda Constitucional 14 13% da União, 25% Estados e BF e 25% Municípios Linha 10 Ano 1988 Constituição Federal 1988 D 18% da União, 25% Estados e BF e 25% Municípios Final da descrição da tabela Quadro 1 Alíquotas da vinculação de recursos para a educação no Brasil Observação 20% desse montante deveria ser aplicado na educação rural, a Estes valores, 15% para Estados e 10% para os municípios, cresceriam 1% ao ano, a partir de 1942, por meio do Decreto-Lei del 4.958, até atingir, respecte 4 a mente 20 e 15%, b. Na Emenda de 1969 e na Lei nº 5.692, menciona-se receita tributária e não de impostos, c. Alterada pela MC 14, d. Fonte. O. 4. Eira, 2001, p. 98. Fim do quadro 1 Página 27 Outra inovação da CF de 1934, art. 139, foi a obrigação de as empresas manterem o ensino primário gratuito para seus trabalhadores e filhos, rama, 1987. Contudo, devido ao ONU financeiro e administrate 4, que empresas não estavam dispostas a assumir, e a baixa capacidade de regulação por parte do Estado em assegurar o cumprimento da lei, essa determinação constitucional foi praticamente inóqua. Não obstante criava-se a lógica para o estabelecimento do atual salário-educação. Como visto no quadro 1, o golpe militar de 1964 suprimiu a vinculação constitucional de recursos para a educação, o que, vale dizer, diminuiu os investimentos governamentais em educação. Ressalte-se que, nessa época, as cidades brasileiras V4 iam momentos de crescente urbanização, e consequente expansão das matrículas escolares. Além disso, entrava em vigor a Lei nº 5.692, Brasil, 1971, que previa a ampliação da escolaridade obrigatória de 4 para 8 anos. Nesse cenário, a adoção de tal medida afetaria consideravelmente a qualidade do ensino, meu xior, 1987. A vinculação só retornaria integralmente ao texto com a Emenda Constitucional, ENC, 14, ou Emenda Calmo Brasil, 1996, que estabeleceu um mínimo de 13% da receita de impostos por parte da União e 25% para Estados e Municípios. Subtítulo 2 O atual perfil do financiamento da educação no Brasil conforme enumerações a seguir. Subtítulo 2 1. Fontes de financiamento da educação No que se refere à receita de impostos, ainda a principal fonte de financiamento da educação pública no país, a CF de 1988, Brasil, 1999, manteve a redação da EMC 14, ampliando, contudo, de 13% para 18% da receita resultante de impostos, o índice mínimo a ser aplicado pela União, que foi reproduzido pelo artigo 69 da Lei nº 9.394, Brasil, 1996-C, ou LDB. A mesma CF de 88 estabelece que esses percentuais incidam sobre a receita líquida de impostos, ou seja, para efeito de cálculo, cada nível de governo deve deduzir a parcela que transfere para outro nível e acrescer aquelas que recebe. Página 28 No texto constitucional, art. 211, conforme redação dada pela EMC 14, cabe à União a responsabilidade pela manutenção das instituições federais de ensino e pela prestação de assistência técnica e financeira aos Estados, Distrito Federal e Municípios, em qualquer nível de ensino, para garantir a equalização de oportunidades educacionais e um padrão mínimo de qualidade de ensino. Aos Estados exige-se o investimento prioritário no ensino médio e no fundamental, e aos Municípios, a incumbência de oferecer o ensino fundamental e a educação infantil. Segundo a Lei nº 9.394, art. 11, inciso 5, os Municípios só estão autorizados a investir em outros níveis de ensino, desde que atendidas as necessidades de sua área de competência, e, mesmo assim, com recursos superiores aos vinculados constitucionalmente ao ensino. Em relação ao tipo de gasto a ser considerado como manutenção e desenvolvimento do ensino, MDE, o § 2 do art. 212 da CF de 88, em combinação com o art. 213, determina que poderão ser contabilizados os gastos nos sistemas públicos de ensino, federal, estadual e municipal, bem como aqueles efetuados com escolas comunitárias, confeccionais ou filantrópicas, desde que fique comprovado que elas não têm o lucro como objeto 4 ou que apliquem seus excedentes financeiros em educação e assegurem, no caso de encerramento de suas at-4 idades, a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica, confeccional, ou ao poder público. A Lei nº 9.394 acrescenta mais duas restrições para que estas instituições recebam recursos públicos, que prestem conta ao poder público dos recursos recebidos e que não distribuam resultados, dê quatro idendos, bonificações, participações ou parcela de seu patrimônio, sob nenhuma forma ou pretexto, art. 77, incisos e 4. A CF de 88 ainda permite mais duas possibilidades para o uso dos recursos vinculados à educação, art. 213, § 1 e 2. Nas atividades universitárias de pesquisa e extensão, é possível que as instituições pública-privadas recebam verba pública para tal fim, utilizando-a em bolsas de estudo no ensino fundamental e médio para aqueles que demonstrem insuficiência de recursos, desde que comprovada a falta de vagas e de cursos regulares na rede pública da região em que reside o educando. Página 29 Em relação às bolsas de estudo, a Lei nº 9.394 permite sua concessão também para a educação infantil, situação que, a nosso ver, caracteriza-se como um procedimento inconstitucional, pois a CF de 88 se refere exclusivamente ao ensino fundamental e médio. Apesar disso, a Lei nº 9.394, em seu art. 69, ao estabelecer que as verbas vinculadas à receita de impostos devem ser utilizadas na manutenção e no desenvolvimento do ensino público, inibiu boa parte dos mecanismos que, historicamente, têm drenado os recursos públicos, ao 4 eira, 2001. Como forma de garantir que os recursos vinculados à educação sejam assegurados e para que haja transparência em seu uso, a Lei nº 9.394 adotou três medidas. A correção trimestral, pelos governos, das diferenças entre receita e despesa previstas e as efet-quatroamente realizadas. O repasse dos valores correspondentes à parcela vinculada dos impostos destinados ao ensino, do Caixa da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, diretamente para o RESPECT 4, o órgão gestor da educação, em prazos prefixados, e, determinação de correção monetária, no caso de atraso na liberação desses recursos, com responsabilização c4io e criminal das autoridades competentes. Subtítulo 2, 2. O salário e educação O salário e educação, criado em 1964 pela Lei 4.440, Brasil, 1964, é outra importante fonte de financiamento para o ensino fundamental. Foi idealizado como Alternate 4A para as empresas que não cumpriam o preceito da CF de 1946 de oferecer escola primária aos seus empregados ou a seus filhos. Estas empresas passaram a recolher aos cofres públicos uma contribuição social, inicialmente fixada em 1,4% de sua folha de contribuição à Previdência Social, tendo por base uma estimática 4A de custo barra aluno mês no ensino primário de 7% do salário mínimo, Melchior, 1987. Página 30 Na atual formulação, decorrente da EMC 14 e regulamentada pela Lei 9.424, Brasil, 1996-D, e Lei 10.832, Brasil, 2003, essa contribuição social destina-se unicamente ao ensino fundamental público. Sua receita advém de uma contribuição de 2,5% sobre o total da folha de contribuição das empresas. Sua arrecadação atual representa cerca de 0,3% do PIB. Com a aprovação da Lei 10.832, o formato do repasse dos recursos do salário-educação foi alterado de tal forma que a União, que antes detinha 33,3% do total da contribuição, agora fica com 40%. Os demais 60% passaram a ser distribuídos aos Estados e Municípios na razão direta da arrecadação efetuada em cada unidade administrativa e de acordo com o número de alunos matriculados no ensino fundamental em cada uma das redes públicas, tendo por base os dados do Censo Escolar. Além dos impostos e do salário-educação, a Lei nº 9.394, em seu art. 68, permite destinar à educação recursos originários da receita de outras contribuições sociais, de incente 4 ou os fiscais ou de outras transferências. Essa previsão, embora careça de especificidade e peque pela generalidade, apresenta-se como indicador para ampliação dos investimentos em educação, se for considerado que os valores per capita praticados no Brasil são insuficientes para assegurar um ensino de qualidade. Página 31 Subtítulo 2 3 Os gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino, MDE Tão importante quanto definir, de forma clara, quais são e como se estruturam as fontes de recursos para a educação é estabelecer que tipo de despesa pode ser classificada como de MDE. Segundo o art. 70 da Lei nº 9.394, são consideradas despesas com MDE aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino, uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino, levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando, principalmente, ao aprimoramento da qualidade e a expansão do ensino, realização de at-4 idades meio necessárias ao funcionamento dos sistemas de ensino, concessão de bolsas de estudo a alunos de escolas públicas e PR-4 ADAS, amortização e custeio de operações de crédito destinadas a atender ao disposto nos itens anteriores, aquisição de material didático escolar e manutenção de programas de transporte escolar. Complementarmente, a Lei nº 9.394 estabeleceu também, em seu art. 71, o que não são gastos com MDE, um importante iniciat 4a, ainda mais se lembrarmos a prodigalidade com que os administradores públicos brasileiros desenvolvem artimanhas para burlar a vinculação constitucional. Portanto, não são gastos de MDE, a pesquisa não vinculada às instituições de ensino, ou EFET 4a da Fora dos Sistemas de Ensino, que não vise, especificamente, ao aprimoramento de sua qualidade ou a sua expansão, subvenções a instituições públicas ou PR-4 ADAS de caráter assistencial, desporte 4a ou cultural. Formação de quadros especiais para a administração pública, sejam militares ou C4IS, inclus 4 e diplomáticos. Programas suplementares de alimentação, assistência médico-odontológica, farmacêutica e psicológica, e outras formas de assistência social, reafirmando contido no art. 212, § 5 da CF de 88. Obras de infraestrutura, ainda que realizadas para beneficiar, direta ou indiretamente, a rede escolar, pessoal docente e demais trabalhadores da educação, quando em desvio de função ou em at. 4 idade alia a manutenção e desenvolvimento do ensino. Página 32 Apesar do importante avanço representado por esses dois artigos, há duas lacunas que merecem ser comentadas. Trata-se das despesas com aposentadoria e com os hospitais 1-4-ercitários. No primeiro caso, diante do impasse estabelecido entre interesses contrários expressos na posição de entidades sindicais, governantes e pesquisadores, o legislador optou pela solução salomônica, retirou a explicitação do gasto do texto legal e delegou aos sistemas de ensino a resolução da questão, o que gera sérias distorções, pois, em boa parte dos estados e municípios, para efeito de cumprimento dos índices constitucionais, contabilizam-se como MDE os gastos com aposentados, sem, entretanto, melhorar-lhes a situação, e, ao mesmo tempo, reduzindo ainda mais os recursos destinados à educação. No segundo caso, como ressalta Oliveira, é sabido que, em alguns casos, os hospitais 1-4-ercitários, em virtude da amplitude do atendimento realizado, transcendem em muito as funções estritas de hospitais e escolas, fazendo parte do sistema público de saúde. Considerar o total das despesas ali realizadas como MDE introduziria uma grave distorção na apuração do montante de recursos aplicados em educação. Embora essa preocupação tenha sido contemplada em vários anteprojetos da Lei nº 9.394, na versão aprovada, a omissão do assunto nos artigos 70 e 71 abre a possibilidade de desvirtuamento do espírito da vinculação. Oliveira, 2001, p. 105, 106. Outro aspecto refere-se à disponibilização dos dados referentes aos gastos com ensino, verificados nos três níveis de governo, com o intuito de estabelecer o controle social. Nesse sentido, a Lei nº 9.394, art. 72, determina que as receitas e despesas com MDE sejam apuradas e publicadas nos balanços do poder público e nos relatórios resumidos da execução orçamentária. De igual importância é a determinação, constante na Lei nº 7.348, . Brasil, 1985, de publicação trimestral dos relatórios dessas informações. Página 33, subtítulo 2, 3. O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e de Valorização do Magistério, Fundef. A compreensão do funcionamento do Fundef exige que lembremos a redação original do caput do art. 60 do ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ADICT. Nos dez primeiros anos da promulgação da Constituição, o poder público desenvolverá esforços, com a mobilização de todos os setores organizados da sociedade e com a aplicação de, pelo menos, 50% dos recursos a que se refere o art. 212 da Constituição, para eliminar o analfabetismo e um 4. Ersalizar o ensino fundamental. Brasil, 1999. Pelo exposto, a União deveria destinar, pelo menos, 9%, metade do mínimo constitucional de 18%, e os Estados, DF e Municípios, 12,5% de sua receita líquida de impostos para o ensino fundamental e para a eliminação do analfabetismo nos dez anos seguintes à aprovação da CF de 88. Enquanto, os Estados e Municípios, com exceção dos paulistas, cumpriam essa determinação, o mesmo não acontecia com o governo federal. Esse fato, aliado às grandes disparidades existentes no padrão de qualidade do ensino oferecido por regiões e entre redes de ensino, levou o governo federal a propor uma alteração na redação do art. 60 do ADICT, efete 4ada pela aprovação da EMC-14. É importante salientar que, além da criação do FUNDEF, a EMC-14 introduziu uma série de mudanças que retiraram direitos sociais originalmente contemplados pela CF, como a obrigatoriedade do ensino fundamental para os maiores de 14 anos e a progresso 4 a extensão dessa exigência para o ensino médio, pinto, 2002. Página 34 O texto modificado do art. 60 do ADICT ficou com a seguinte redação. Nos dez primeiros anos da promulgação da EMC-14, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão não menos de 60% dos recursos a que se refere o caput do art. 212 da CF, a manutenção e ao desenvolvimento do ensino fundamental, com o objeto 4 de assegurar a 1.4 essa alisação de seu atendimento e a remuneração condigna do magistério. Art. 1º A distribuição de responsabilidades e recursos entre os Estados e seu Municípios a ser concretizada com parte dos recursos definidos neste artigo, na forma do disposto no art. 211 da Constituição Federal, é assegurada mediante a criação, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de um fundo de manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental e de valorização do magistério, de natureza contábil. Art. 2º Fundo referido no parágrafo anterior será constituído por, pelo menos, 15% dos recursos a que se referem os art. 155, II, 158, IV, e 159, I, letras A e B, II, da Constituição Federal, e será distribuído entre cada Estado e seus Municípios, proporcionalmente ao número de alunos nas respecte 4 às redes de ensino fundamental. Art. 3º A União complementará os recursos dos fundos a que se refere o art. 1º sempre que, em cada Estado e no Distrito Federal, seu valor por aluno não alcançar o mínimo definido nacionalmente. Art. 4º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios ajustarão o progresso quatoriamente, em um prazo de cinco anos, suas contribuições ao fundo, de forma a garantir um valor por aluno correspondente a um padrão mínimo de qualidade de ensino, definido nacionalmente. Art. 5º Uma proporção não inferior a 60% dos recursos de cada fundo referido no art. 1º será destinada ao pagamento dos professores do ensino fundamental em efete 4º o exercício no magistério. Art. 35º Art. 6º A União aplicará na erradicação do analfabetismo e na manutenção e no desenvolvimento do ensino fundamental, inclus 4º e na complementação a que se refere o art. 3º, nunca menos que o ECO 4º ou a lente a 30% dos recursos a que se refere o caput do art. 212 da Constituição Federal. Art. 7º A lei disporá sobre a organização dos fundos, a distribuição proporcional de seus recursos, sua fiscalização e controle, bem como sobre a forma de cálculo do valor mínimo nacional por aluno. Brasil, 1996 Esse artigo da CF de 88, regulamentado pela Lei nº 9.424 e pelo Decreto nº 2.264, Brasil, 1997, criou o FUNDEF, cujas principais características são Âmbito Estadual, ou seja, não há transferência de recursos de um Estado para outro Natureza Fundo automático de natureza contábil Duração 10 anos, ou seja, até 31 de dezembro de 2006 Subtítulo 2, 3, 1 Fontes de recursos do FUNDEF Como e onde são depositados os recursos do FUNDEF? Os recursos são repassados nos mesmos prazos das fontes que o compõem e depositados numa conta específica do Banco do Brasil. Como são distribuídos os recursos do FUNDEF, Estados e Distrito Federal? Na proporção da matrícula de 1 a 8 as séries do ensino fundamental regular de cada rede, o que desestimula os investimentos em educação de jovens e adultos, eja, e tendo por base o censo escolar do MEC do ano anterior, critério que prejudica as redes que estão em crescimento. Página 36 Descrição do quadro 2 Quadro possui duas colunas e três linhas. Na primeira linha, na primeira coluna, Estados e DF, Na segunda coluna os seguintes tópicos 15% sobre 1, Quota Estadual, que é, do ICMS, imposto sobre operações relato 4 as a circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. 2, FPE, Fundo de Participação dos Estados e DF. 3, Quota Estadual, que é, IPI Exportação, observação IPI exigual 10% do IPI 15% sobre 1, Quota Municipal do ICMS, QMICS. Na segunda linha, na primeira coluna, Municípios, na segunda coluna os seguintes tópicos. 2, Fundo de Participação dos Municípios, FPM. 3, Fundo de Participação dos Municípios, FPM. Quota Municipal IPI Exportação na terceira linha, na primeira coluna. União, na segunda coluna. 4, Complementa, se, no Estado, o valor do FUNDEF por aluno for inferior ao valor mínimo nacional, fixado anualmente por ato do Presidente da República, deve gastar, no mínimo, o ECO 4 ou a lente a 30% dos recursos do art. 212 na erradicação do analfabetismo e em MDE do ensino fundamental. Final da descrição do quadro 2. Quadro 2. Fontes de Recursos do FUNDEF Observação. Inclui-se, ainda, nos recursos do FUNDEF, 15% das compensações financeiras referentes às perdas ocasionadas pela Lei Complementar, LC, 87, ou Lei Candir Brasil, 1996-B. Fonte. Os autores, com base no texto da CF de 1988, alterada pela MC 14. Apesar de a lei prever, desde 1998, valores diferenciados para o custo por aluno nas séries iniciais do ensino fundamental, nas séries finais, na educação especial e nas escolas rurais, somente em 2000 essa diferença passou a ser instituída pelo Governo Federal. No entanto, tais valores continuaram definidos em razão de uma tímida previsão orçamentária e ignorando a fixação de custo aluno, conforme determina a MC 14. Página 37 A Complementação da União O cálculo efetuado pelo Ministério da Fazenda deve ser igual à diferença entre a receita prevista para o FUNDEF nos diferentes Estados e Distrito Federal e o valor mínimo definido pelo Governo Federal para o mesmo ano. A União, para efet 4a a sua complementação, pode valer-se de 20% dos recursos do salário e educação da Cota Federal. O valor mínimo anual por aluno é fixado por ato do Presidente da República e, para calculá-lo, deve-se levar em consideração a previsão de receita do FUNDEF e a matrícula total do ensino fundamental no ano anterior, acrescida do total estimado de novas matrículas, art. 6, § 1 da Lei nº 9.424. O valor estipulado não pode ser inferior a esses dois itens, a única exceção foi R$ 1.997, quando foi prefixado em R$ 300. Contudo, como a União tem desrespeitado, sistematicamente, essa prescrição legal, seu débito para com Estados e Municípios, acumulado de 1998 a 2005, supera os R$ 20 bilhões, o que se configura como um dos maiores calotes ao ensino fundamental da história do Brasil. Como devem ser gastos os recursos do FUNDEF? O art. 60, § 5, da CF é claro ao estabelecer que, pelo menos 60% dos recursos do fundo destinam-se ao pagamento dos professores em efeito 4 o exercício no magistério. Embora o texto constitucional seja cristalino, alguns tribunais de contas seguem o texto da Lei nº 9.424, que adota a expressão mais abrangentes profissionais do magistério, para a apreciação do adequado uso de recursos do FUNDEF, redação que, em nosso entender, além de inconstitucional, reduz a parcela do fundo destinada aos professores. Os 40% restantes do FUNDEF podem ser gastos com todos os itens admissíveis como o MDE, desde que no ensino fundamental regular, sejam incluídos os gastos com formação continuada. Planos de carreira e remuneração do magistério Pelo art. 9 da mesma lei, as unidades da Federação tinham até o dia 1º de julho de 1997 para organizar planos de carreira e de remuneração, de acordo com diretrizes fixadas pelo Conselho Nacional de Educação, CNE. Com a aprovação da Resolução 3, Brasil, em 997-D, tal medida se restringiu aos educadores do ensino fundamental, dificultando a possibilidade de beneficiar os demais profissionais da educação, além de impedir a fixação de um piso salarial nacional para todo o magistério. Página 38 Fiscalização dos recursos do FUNDEF No âmbito da União, e das unidades da Federação, serão criados Conselhos de Acompanhamento e Controle Social, CACS, do FUNDEF, com as atribuições de acompanhar e controlar a repartição, a transferência e a aplicação dos recursos desse fundo, além de supervisionar a realização do censo escolar anual e de examinar registros contábeis e de mostrate 4 os gerenciais mensais e atualizados, relate 4 os aos recursos repassados à conta do FUNDEF. A Lei nº 9.424 fixa a composição mínima desses conselhos, mas, ao não definir critérios de paridade, permite que o poder execute 4 ou em cada unidade, na prática, acabe por controlar esses colegiados, cuja principal função seria, exatamente, a de controlar os procedimentos do fundo. Subtítulo 3 Do FUNDEF ao FUNDEB Exercício sobre as mudanças no financiamento da educação Com o fim do FUNDEF, previsto para 31 de dezembro de 2006, desenha-se um colapso no sistema de financiamento, pois os municípios não terão como arcar com os alunos sob sua responsabilidade. Já os governos estaduais, por sua vez, ficarão numa situação extremamente confortável. Para se ter uma ideia deste desequilíbrio, tendo por base os dados de 2003, se o FUNDEF deixasse de existir naquele ano, os estados disporiam, em média, de cerca de 1,3 mil reais barra aluno ano, enquanto os municípios teriam apenas 733 reais barra aluno ano. No Maranhão esta diferença seria de 209 reais barra aluno x 1.020 reais, em favor do Governo Estadual. Pinto, 2005, p. 14 P. 39 Por conta desse cenário, a implantação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização do Magistério, FUNDEF, embora dependa de sua regulamentação, uma vez que aspectos importantes deste eventual fundo foram deixados para a legislação complementar, pode minimizar os problemas decorrentes da extinção do FUNDEF II. O projeto enviado inicialmente pelo Executivo IV à Câmara dos Deputados continha, em sua formulação, graves distorções, tais como a exclusão dos alunos das creches dos recursos do fundo, a fixação de uma contribuição em reais por parte da União e não como um percentual a compor o valor total do fundo, e a retirada do princípio do custo barra aluno que garantiria um padrão mínimo de qualidade de ensino. Após intensa pressão da sociedade C4IU organizada, REI IV indicando a incorporação das matrículas em creche, e dos governadores, que temiam a diminuição dos recursos em MDE, sob seu controle, o FUNDEF foi aprovado pela Câmara dos Deputados, em 26 de janeiro de 2006, na forma de um Substitute IV da relatora, deputada Yara Bernardin. A proposta de emenda à Constituição, PEC, 539, Brasil, 2006 a, 2006 b. Esse projeto havia sido encaminhado ao Senado e, quando este artigo estava sendo redigido, encontrava-se na etapa de votação pelo plenário dessa Casa Legislativa IV. Tendo em vista modificações substanciais introduzidas, o texto ainda deve voltar à Câmara para apreciação final. Neste trabalho, portanto, faremos uma breve análise do texto na forma como foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. São características da proposta do FUNDEB. Âmbito. Mantém-se a mesma estrutura utilizada para compor o FUNDEF, ou seja, um FUNDEB em cada unidade da Federação. Natureza. Mantém-se a natureza contábil e, ao que tudo indica, a sistemática de depósito dos recursos em conta bancária específica a ser regulamentada. Página 40 Descrição do quadro Possui duas colunas e três linhas. Na primeira linha, na primeira coluna, Estados e DF, na segunda coluna os seguintes tópicos 20% sobre 1, Quota Estadual, que é, do ICMS, Imposto sobre Operações Relate 4 às a circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. 2, FPE 3, Quota Estadual e Piesportação 4, Imposto sobre Transmissão de Causa Mortis e Doação, ITKIT 5, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, IPVA 20% sobre 1, Quota Municipal do ICMS, QMI-ICMS 2, Fundo de Participação dos Municípios, FPM 3, Quota Municipal IP Exportação, 10% do IP 4, Imposto Territorial Rural, ITR, Quota Municipal Na segunda linha, na primeira coluna, Municípios, na segunda coluna os seguintes tópicos Na terceira linha, na primeira coluna, União, na segunda coluna 1, Complementa o valor do Fundeb, no caso de o valor aluno no Estado ser inferior ao valor mínimo definido nacionalmente 2, O valor da complementação da União obedecerá ao seguinte cronograma 2 bilhões de reais, no primeiro ano 2,85 bilhões de reais, no segundo ano 3,7 bilhões de reais, no terceiro ano 4,5 bilhões de reais, no quarto ano e, no mínimo, 10% do total de recursos do fundo Considerando as contribuições dos Estados, DF e Unicípios Observação, a União não poderá utilizar recursos do salário-educação em sua complementação nem se valer de mais de 30% dos recursos constitucionalmente vinculados ao ensino para essa mesma finalidade Final da descrição do quadro 3 Quadro 3 Fontes de recursos do Fundeb Observação, inclui-se, ainda, nos recursos do Fundeb, 20% das compensações financeiras Referentes às perdas ocasionadas pela Lei Complementar, LC, 87, ou Lei Candir-BR-Azil, 1996-B Fonte Brasil, 2006 Duração 14 anos Portanto, continua um fundo provisório, o que, com certeza, acarretará problemas no futuro Página 41 Forma de implantação Gradual No primeiro ano, haverá acréscimo de um terço dos alunos da educação infantil, do ensino médio e da educação de jovens e adultos No segundo, dois terços do total de matrículas, atingindo-se a totalidade das matrículas no terceiro ano de funcionamento Analogamente, a ampliação da participação na composição dos recursos do fundo também será gradual, atingindo-se 20% dos tributos listados no quadro 3, a partir do terceiro ano Subtítulo 3 1 Fontes de recursos do Fundeb conforme enumerações a seguir Subtítulo 3 1 1 Complemento da União 2 bilhões de reais, no primeiro ano 3 bilhões de reais, no segundo ano 4,5 bilhões de reais, no terceiro ano e 10% do total de recursos disponibilizados por Estados e Municípios, a partir do quarto ano Subtítulo 3 2 1 Como serão distribuídos os recursos do Fundeb em cada unidade da Federação na proporção da matrícula dos alunos em todas as etapas e modalidades da educação básica, encontradas nas RESPECT 4 as redes de ensino Só serão contabilizados os alunos matriculados nas etapas, consideradas prioritárias, do RESPECT 4 o sistema de ensino, a saber, Municípios, Educação Infantil e Ensino Fundamental Estados, Ensino Fundamental e Médio O valor mínimo anual por aluno Será objeto de LC, mas, para os alunos do ensino fundamental, não poderá ser inferior ao praticado no último ano de vigência do Fundef A lei definirá também os diferenciais do valor anual por aluno de cada etapa e modalidade Página 42 Piso Salarial Profissional Nacional Objeto de LC, sem qualquer prazo definido Planos de carreira e remuneração do magistério No mínimo 60% dos recursos de cada fundo serão destinados ao pagamento dos profissionais do magistério, professores e especialistas, em EFET 4 o exercício Fiscalização dos recursos Objeto de LC Custo-qualidade Estabelece-se, sem definir prazos, que a União e as demais unidades da Federação deverão assegurar, no financiamento da educação básica, a melhoria da qualidade de ensino, para garantir padrão mínimo Definido nacionalmente Em relação a esse assunto, houve uma grande derrota, pois na redação da Câmara fixava-se um prazo de cinco anos para atingir o patamar mínimo de qualidade Subtítulo 4 Página 43 Por essa razão, é preciso atentar para algumas outras condições A primeira refere-se ao fato de serem os Estados e Municípios, entes federados com profundas desigualdades comparat-quatroas em termos de recursos, os responsáveis pelo atendimento condizente ao princípio constitucional introduzido pela MC 14 e expresso em um padrão mínimo de qualidade, condição a ser assegurada mediante assistência técnica e financeira por parte da União A segunda é que, infelizmente, esta determinação constitucional foi subsumida no valor mínimo do FUNDEF que, a título de exemplo, significou, em 2005, aos Estados mais pobres da Federação, a destinação de menos de R$ 55,00 por aluno barra mês, mesmo com a complementação pela União, Brasil Secretaria do Tesouro Nacional, 2006, que foi inferior a R$ 400 milhões Simulação desenvolvida por um dos autores deste artigo, Pinto, 2005, indica que o gasto por aluno barra ano, para uma escola de ensino fundamental com 500 alunos e condições dignas para a realização da tarefa Educate 4A, gira em torno de R$ 155,00 por aluno barra mês, excluindo-se os gastos com merenda Se comparado o gasto barra aluno do ensino fundamental efetuado com os recursos do FUNDEF, constata-se que, tomando-se por base o ano de 2005, em todos os casos, o valor disponibilizado pelo fundo foi inferior ao estimado pelo autor Por último, frisa-se que, mesmo limitadamente, a introdução de um padrão mínimo de qualidade de ensino, como princípio constitucional, aliada à vinculação mínima de recursos, constitui instrumento complementar na luta pela reversão de nossos vergonhosos indicadores educacionais A definição e a regulamentação do FUNDEF puderam e podem contribuir para mudar essa realidade, ao por essa questão como item fundamental na construção de uma sociedade mais igualitária Subtítulo General Notícias www.fUNDEF.com 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 Brasília Brasília, 1997 Disponível em Acesso em 4 março 2006 Brasil Decreto-Lei N-4-1958, de 14 de novembro de 1942 Institui o Fundo Nacional de Ensino Primário e dispõe sobre o Convênio Nacional de Ensino Primário Rio de Janeiro, em 1942 Brasil Emenda Constitucional N-14, de setembro de 1996 Modifica os artigos do FUNDEF, 208, 211 e 211 e 212 da Constituição Federal e da nova redação ao artigo 60 do ato das disposições constitucionais transitórias. Brasília, 1996 Brasília, 1996 Brasília, 1996 Brasília, 1996 Brasília, 1996 2º da Lei nº 9.766, de 18 de dezembro de 1998, que dispõe sobre o salário, Educação Brasília, 2003 Disponível em Acesso em Acesso em 4 março 2.006, de 20 de dezembro de 1961 Fixa diretrizes e bases da Educação Nacional Brasília, 1961 Disponível em Acesso em 4 março 4 março 2.006, de 20 de dezembro de 1964 Lei Federal N-4440, de 27 de outubro de 1964 Brasília, 1964 Disponível em Acesso em 4 março 2.006, de 20 de dezembro de 1964 2.002, de 2º graus E da outras providências Brasília, 1971 Disponível em Acesso em 4 março 2.006 Brasil Lei Federal N-7.348, de 24 de julho de 1985 Dispõe sobre a execução do artigo 4º, do artigo 176, da Constituição Federal e da outras providências Brasília, 1985 Brasil Lei Federal N-9.394, de 20 de dezembro de 1996 Estabelece as diretrizes e bases da Educação Nacional Brasília, 1996 Disponível em Acesso em 4 março 2.006 Brasil Lei Federal N-9.424, de 24 de dezembro de 1996 Dispõe sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, na forma prevista no art. 60, art. 7º, do ato das disposições constitucionais transitórias e da outras providências Brasília, e 996d Disponível em Acesso em 4 março 2.006 Brasil Proposta de emenda à Constituição N-6, de 26 de janeiro de 2006 Brasília 2.006 Brasil Proposta de emenda à Constituição N-9, de 2006, N-536, de 1997, na Câmara dos Deputados Brasília 2.006 Brasil Resolução N-3, de 8 de outubro de 1997 Fixa diretrizes para os novos planos de carreira e de remuneração para o Magistério dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios Brasília 1.007 D Disponível em Acesso em 4 março 2.006 Brasil Secretaria do Tesouro Nacional Boletim do Fundef Brasília STN-2006 Disponível em Acesso em 10 fevereiro 2006 Melchior, J.C.A. O financiamento da educação no Brasil 1.ED São Paulo EPU, 1987 O4Eira, R. Página de Financiamento da educação 1.O4Eira, R. Página Adrial, T. Gestão, Financiamento e Direito à Educação 1.ED São Paulo XAMAN, 2001 Página 89, 118 Pinto, J.M.R. Ensino Médio 1.O4Eira, R. Página Adrial, T. Organização do Ensino no Brasil Níveis e modalidades na LDB e na Constituição Federal 1.ED São Paulo XAMAN, 2002 Página 51, 76 Pinto, J.M.R. Os Recursos para a Educação no Brasil no Contexto das Finanças Públicas 1.ED Brasília Plano, 2000 Pinto, J.M.R. Requisitos para a Construção do Fundeb Educação Teoria e Prática Rio Claro V. 12, N. 22, 23 Página 12, 19, 2005 Rama, L.M.J.S. Legislação do Ensino Uma introdução ao seu estudo 1.ED São Paulo Epuia Dusp, 1987 Romanelli, O.O. História da Educação no Brasil, 1933-1973 1.ED Petrópolis Vozes, 1985 Recebido em 4 Março 2006 Barra Aprovado em 30 Maio 2006 Para referenciar este texto pinto J.M.R. Adriel T. Noções Gerais sobre o Financiamento da Educação no Brasil Ecos Revista Científica São Paulo V. 8 N. 1 Página 23 46 J.M.J. 2006 Rádio S. Power Científicas Am As 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 As